Durante a madrugada, quando já as pessoas estão ali recolhidas em sua residência, eles aproveitavam dessa circunstância. Um dos indivíduos com 29 anos, ele furtava esses hidrômetros, depois levava para o receptador, que trabalhava com reciclagem e utilizava o metal desses hidrômetros. Inclusive o pessoal ficava até sem água e não sabia o motivo, né? É, tem relato de vítima que durante, quando acordou pela manhã, que foi ligar, estava sem água e aí descobriu que estava sem o hidrômetro e a água jorrando ali pela calçada das ruas do Setor Coimbra. Só para a gente frisar, os dois que foram presos é o que estava furtando e o receptador, porque ele vendia para essa pessoa o hidrômetro por causa do valor, porque era um material reciclável e ele trabalha com esse tipo de material. Exatamente, o furtador foi preso em flagrante e o receptador também. Com o receptador foram encontrados mais 19 hidrantes, então quer dizer, ele estava furtando e já levava para essa pessoa, que depois amassava, derretia ali o material metálico para poder vender e utilizar na reciclagem. Aqui na delegacia todos os dois falaram que não sabiam de nada, principalmente o receptador, mas a gente sabe que um material como esse não é vendido assim de qualquer maneira, né? Exatamente, o hidrômetro ele passa por certificação para a aquisição dele, a Saneago tem os responsáveis, os locais, então não é um material que você vai vender e comprar com essa facilidade quanto o receptador estava fazendo. Delegado, somente nessa noite aqui no Setor Coimbra, seis equipamentos como esse foram furtados, só que a polícia já tem identificação de mais vítimas, inclusive esse suspeito. De 29 anos, há dois dias colocou uma pulseirinha no tornozelo, né? Tornozeleira, há dois dias colocou uma tornozeleira também pelo delito de furto, já é reincidente no delito de furto. Então já tem a ficha corrida já e agora foi mais uma vez reincidente, agora é só saber se vai permanecer preso ou não, né? Exatamente. Agora, as pessoas que acham que isso é um crime pequeno, se assustam com isso, é bom que cada um faça o registro de ocorrência para poder fortalecer as investigações, né? Sim, o registro é extremamente importante, é com ele que a polícia civil durante as investigações identifica o padrão, identifica a quantidade de dano que foi causado ali, a perturbação social que é causada naquela região, então o registro é muito importante, né? A falta dele gera uma subnotificação que dificulta o trabalho de investigação. Só por curiosidade, qual foi a justificativa dos dois? Não deram justificativa, né? Ficaram ali em silêncio, o tornozelado ainda tentou arrumar alguma justificativa, mas não tinha muito, as filmagens falam por si, né? Mostram exatamente o momento que ele chega perto do hidrômetro e subtrai o objeto. Como esse suspeito agia de madrugada, ele pode estar envolvido aí em outros furtos? Porque recentemente nós fizemos até a matéria de que roubaram até um banco na porta da casa de uma pessoa. É, a investigação nesse primeiro momento é com relação aos hidrômetros, mas nada impede que durante a investigação, o decorrer dela agora, apareçam novas vítimas e a gente consiga identificar e esse autor possa ser responsabilizado.